E vamos lá com mais uma entrevista com mais um vereador, no caso do China Calabres, um vereador reeleito. 1.047 votos, o sétimo mais votado entre os 11 vereadores que conseguiram essa conquista para o próximo mandato. Você deve a essa quantidade de votos, mais de mil votos, mesmo estando na Câmara, uma situação atual na política um pouco desacreditada, mesmo assim você conseguiu uma grande quantidade de votos. O que você acha que levou a essa grande quantidade? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à população os meus 1.047 votos e dizer que eu não vou só legislar para os 1.047 pessoas que votaram em mim. Eu vou legislar para todos os matonenses. Eu quero agradecer de imediato a esses votos e peço para que o pessoal acredite no China Calabres. O China Calabres só teve 1.047 votos porque faz um trabalho sério, um trabalho de quatro anos, não é um trabalho só na campanha eleitoral. E eu quero continuar fazendo isso. Eu quero, foi o que eu pedi na minha campanha agora, que eu queria que o pessoal confiasse em mim, porque eu tenho muito a dar para a população de Matão. E uma delas é a liberdade que o prefeito eleito, Ednard Schettini, já está me dando, de eu buscar novas empresas para Matão. Coisa que o atual prefeito nunca deixou a gente trazer. Nós já trouxemos algumas empresas e essas empresas não foram nem atendidas. Hoje eu estou tendo a liberdade de fazer um novo trabalho, que é buscar emprego para a nossa cidade. Nós sabemos que nós temos hoje em Matão mais de 8 mil desempregados. Então você pega 8 mil desempregados, você vê quantas pessoas passando necessidade na nossa cidade. Então esse é o trabalho diferenciado que o vereador China Calabres vai estar fazendo daqui para frente. É quase que unânime os vereadores falarem sobre isso que você acabou de comentar. A dificuldade de trazer empresas para a cidade. O que você acha que se deve a isso? Tem empresa, empresa quer vir para Matão, mas não consegue entrar. Nós não sabemos até hoje qual que era a fórmula deles de trabalho. Você vê que nós, para trazer uma empresa, é um sacrifício danado. Então hoje eu já estou sentindo que o próprio prefeito, depois da eleição, nós já estamos trabalhando. Eu já viajei com ele em uma semana, já viajamos duas vezes atrás de empresários de fora. E isso está fluindo muito bem. Eu acredito que no primeiro ano de mandato, eu acho que nós vamos conseguir já trazer umas 3 ou 4 empresas para Matão. Então nesse próximo mandato seu, você acha que o que vai mais dar visibilidade para o vereador eleito e reeleito na Calabresa é a questão dos empregos para a cidade. Isso você vai tentar trabalhar mais nesse próximo mandato? O meu foco é trabalhar no emprego para a cidade, porque nós tendo emprego nós vamos ter segurança, saúde, é o que nós precisamos. E o que você tem orgulho desse mandato, que você ainda está, ainda não terminou, e o que você acha, reforçando a pergunta lá atrás, no que se deu esses mais de mil votos? Tem todo um conjunto, quatro anos trabalhando ali, mas tem alguma coisa que você olha ali e fala, esse é o meu queridinho? Algum projeto, alguma coisa que tenha feito? Na realidade eu tenho vários projetos, nós temos aí uma liberdade enorme com alguns deputados, inclusive o deputado federal Lobinetto, que a gente consegue várias verbas com ele para Matão. Tem alguns projetos meus, que é lá no Bosque, que é o banheiro da Feira do Bosque. Eu tenho verba que eu trouxe para a PAI, através do deputado Rafael Silva, que é um ótimo deputado de Ribeirão Preto, por sinal deficiente visual. Uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E tem N projetos, então eu acho que o vereador tem que vir fazer um bom trabalho, além de visitar as famílias na cidade, é procurar fazer projetos que sejam bons para a cidade. E buscar verba também, porque o município, nós sabemos a situação de todos os municípios, o município hoje está numa dificuldade tremenda na área financeira. Então, por isso, nós estamos, eu acredito que o vereador tem que buscar recursos fora da nossa cidade e buscar investidores novos. Que através dos investidores, assim nós aliviamos a questão do executivo. Você corre o risco de assumir alguma secretaria ou não? Vai ficar na vereança mesmo? Ou tem essa possibilidade? Não, não tivemos ainda uma conversa neste intuito, mas tudo é discutível, né? Eu sei que aqui como vereador ou no executivo, eu vou fazer o melhor trabalho possível. Se Deus quiser e se o Denardo precisar do vereador China, eu vou estar sempre à disposição. Presidência da Câmara também é um interesse? Também tem interesse. Como todos os vereadores, eu acho que tem interesse. Eu sou um dos que mais tem interesse. Tem outros aí que também tem, mas eu tenho muito interesse em estar pegando a presidência da Câmara. Certo, muito obrigado. Quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Agradeço muito a sua participação aqui. Eu só quero... E que você possa, nesses próximos quatro anos aí, honrar os compromissos com a população, né? Com as pessoas que votaram e até, como você disse, né? Com as pessoas que não votaram em você, mas vai ser dirigida por você e por mais dez vereadores aqui na Câmara Municipal. Boa sorte para você. Obrigado. Eu quero agradecer a toda a população que votou no China Calabres e que cada voto desse eu vou honrar e que não vou decepcionar ninguém, seja na Câmara Municipal ou seja no Executivo. Muito obrigado. Esse foi o China Calabres, mais uma entrevista para você em uma sequência aí com os vereadores eleitos. A partir de 2017 estarão assumindo e quem já está aqui, né? Continuará na Câmara Municipal. Alex Gazzoni para o Portal Fala Matão.